Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Quem aí já foi muito fã de Zac Efron, Vanessa Hundes, Ashley Stisdale e muitos outros personagens de High School Musical. Eu fui muito fã de Troy e Gabriela, o meu primeiro casal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre High School Musical The Musical The Series, a série de High School Musical, a série que se originou dos filmes. E eu vou contar aqui pra vocês, será que essa série é boa mesmo? Será que eles conseguiram fazer um roteiro legal? Será que ficou boa a adaptação de High School Musical para uma série? No vídeo de hoje nós vamos discutir isso e você vai sair daqui com uma conclusão exata daquilo que eu achei de High School Musical The Musical The Series. Mas antes de irmos para o vídeo, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, ativa o sininho de notificações pra você ser notificado quando está no vídeo novo aqui no canal e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com um amigo seu para ele também assistir esse vídeo sobre High School Musical The Musical The Series e também ficar viciado nessa série que eu estou viciado. Então depois que você já fez isso tudo aí que eu já falei pra vocês, bora pra esse vídeo porque eu tenho muita coisa pra falar e esse vídeo vai ficar enorme. Bom, vamos começar falando sobre a série. Essa série, ela não necessariamente é igual aos filmes. Ela é uma adaptação dos filmes, assim, bem mudada mesmo. Praticamente não tem nada igual aos filmes. Tanto que a segunda temporada não vai ter praticamente nada igual aos filmes. E nessa adaptação a gente vai ter uma professora que ela vai pro East High, que é o mesmo colégio que rodou High School Musical, o filme, né? E lá ela fica indignada que naquele colégio nunca teve um musical de High School Musical. Então ela vai fazer um musical. Em paralelo com a vida dessa professora, nós vamos ter a vida dos alunos. E os alunos principais dessa trama é a Nini, o Rick, o EJ e a Dina. E a gente vamos ter a história desses quatro alunos. O EJ e a Dina, eles tentam fazer uma alusão deles sendo a Sharpay e o Ryan. E a Nini e o Rick, eles tentam fazer uma alusão deles sendo a Vanessa Hundes, que é a Gabriela. E o Troy, que é o Zac Efron. Mas se a gente ficar muito preso à história do filme, esperando que a gente vai encontrar isso na série, a gente vai dar com cara na porta, porque não tem nada a ver. É muito, muito diferente mesmo. A gente vai ter coisas parecidas, porque eles vão rodar um musical que é baseado no filme de High School Musical. E também vamos ter as músicas de High School Musical. Vamos ter alguns covers com músicas autorais deles também, lá da série. Então a gente vai dar com muita cara na porta se a gente for esperar a gente ter uma história igualzinha a dos filmes. Porque não, não é a história do filme. É uma história totalmente diferente, uma história totalmente inovadora. E que eu gostei demais. Eu falei do EJ, da Nini, da Dina e também do Rick. Mas a gente tem outros personagens nessa história. Como eu falei também, temos a senhorita Jem, que vai pra escola pra ela montar esse musical. Temos o professor lá, que eu esqueci o nome dele. Temos o pai do Rick. Temos as mães da Nini. Que sim, gente, ela tem duas mães. Eu achei isso sensacional. A gente também tem o núcleo Tim, que é o núcleo da escola. E lá nós temos os outros personagens. Nós temos o Big Red, que eu amo demais. Nós temos a Ashley. Ai, gente, é maravilhoso. Temos, assim, personagens incríveis. Eu praticamente gostei demais de todos os personagens. Só acho que o EJ, assim... O que eles tentaram fazer com ele, esse arco de redenção dele, eu achei muito forçado. Eu não gostei tanto do arco de redenção do EJ. Porque ele fez coisas, assim, bem babacas. Então, eu acho que o arco de redenção dele não foi tão esperado quanto eu imaginava. Mas eu espero que na segunda temporada a gente tenha um arco de redenção aí um pouco mais esperado. Ou talvez ele volte a ser mal, porque a gente não sabe o que vai acontecer nessa segunda temporada de High School Musical, The Musical, The Series. Outro adendo que eu tenho que falar também dessa série são as músicas. As músicas são incríveis. Tanto as versões que eles fazem dos filmes ficaram melhores que as versões originais. E tem as músicas originais da série. Tem uma música que é a Olivia Rodrigo que escreveu, que é a Nini mesmo da história. E ela escreveu, assim, a música é incrível. A música é maravilhosa. Tanto que a Olivia Rodrigo hoje tá super estourada com todas as músicas que eu tô fazendo. Vai lançar um álbum. E eu acho a Olivia Rodrigo uma ótima cantora. Ela canta muito bem. Ela escreve, compõe muito bem as músicas. Então, eu gostei muito, muito mesmo das músicas. A minha música favorita no momento de High School Musical, The Musical, The Series, é Born To Be Brave, que é a música que tem um momento bem crucial, assim, um momento de descobertas dos personagens na série. E eu gosto muito dessa música. Eu acho essa música muito legal, muito animada. E eu não posso deixar de falar dos meus personagens favoritos. É claro que tá nos meus personagens favoritos os principais, né? Que é a Nini e Rick. O casal deles é maravilhoso. Acho muito fofo os dois. Acho que eles têm uma química enorme. Tanto que tem até uma polêmica aí que os dois estavam juntos na época que estava rodando a primeira temporada e depois ficaram juntos. Aí teve uma polêmica aí. Um escreveu música pro outro, o outro escreveu música pro outro. Eles são muito fofos. Eles têm uma conexão enorme. Eu acho que eles se entregaram demais no papel. E eles são muito, muito legais. Eu gosto muito também da amiga da Nini, que eu esqueci o nome dela agora. Mas eu acho ela super legal. Eu acho que ela canta, assim... Acho que das vozes do elenco inteiro de High School Musical, a dela é a melhor. Tem uma hora que ela canta a música Bop to the top, top, da drop, da... Aquela música lá da Shar-Pei e do Ryan. Ela canta numa versão diferente. E ela mostra uma voz, gente, incrível. Você se emociona com ela cantando essa música do Ryan e da Shar-Pei, que é uma música animada. E ela faz uma versão, assim, a capela, sabe? Fica, assim, impecável. Eu gostei demais. Acho ela incrível. Eu também gosto muito da Ashley e do Big Red. Eu acho o casal deles, assim, muito fofos. Eles são perfeitos juntos, assim. Eles nasceram um pro outro. A gente não vai vendo, assim, durante a série, como que vai construindo esse casal, sabe? A gente não vai percebendo que eles estão se apaixonando pelo outro. A gente só percebe que eles estão próximos mesmo. Lá no episódio lá da frente, sabe? Lá no episódio sexto, sétimo, se eu não me engano, que a gente percebe que os dois estão tendo essa ligação. A gente não vai vendo eles construindo, sabe? Esse amor um pelo outro. E eu acho isso incrível, porque eles te levam como se fosse um romance natural. Um romance que foi sendo construído, assim, aos poucos. E a gente sente como se a gente fosse os amigos, porque os amigos também ficam assim, gente, como assim? Eles ficaram, eles estão juntos? Eles gostam do outro? Então, é muito fofo os dois. Eu acho um casal incrível, um casal maravilhoso. Eu acho que eu gosto mais da Ashley e do Big Red do que da Nini e do Rick, porque eu acho eles muito, muito fofos mesmo. Mas eu gosto também muito da Nini e do Rick. Eu acho eles incríveis. Eu não tenho nada pra falar do E.J., né? Porque, gente, o E.J. pra mim é um embuste da série. Eu não gosto muito do E.J. Mas eu gosto da Dina, que a Dina foi uma antagonista da série. Mas eu gosto muito dela. Eu acho que o arco de redenção dela valeu muito a pena. E a gente vê que... Eu não posso dar spoiler, sabe? Mas a gente vê que ela evolui como pessoa. Então, eu gosto muito, muito mesmo do arco de redenção da Dina. Mas do E.J. pra mim, não colou. E as minhas considerações finais é... Eu gostei muito de High School Musical. Tô viciado em High School Musical. Vou assistir a segunda temporada. Vou fazer análise pra vocês de cada episódio. Porque essa temporada vai sair assim. Cada episódio vai sair uma semana. Então, sai na semana, eu trago o vídeo na outra. Falando pra vocês sempre dos episódios. A gente ir comentando sobre High School Musical, The Musical, The Series 2. Então, vai ser muito legal. E a gente vai poder trocar essas experiências. Falar mais sobre High School Musical. Eu espero muito vocês aqui no canal. Então, já se inscreve aí. Deixa seu like. E compartilha esse vídeo com seu amigo. Pra ele também vir aqui falar sobre High School Musical, The Musical, The Series. E a gente criar esse grupinho aqui. Pra gente falar dessa série. Que é muito legal. Eu já assisti essa série três vezes, gente. High School Musical, The Musical, The Series. Tá guardado no meu coração. Ao lado de Julianne Fenton, gente. Porque eu amei. Amei demais. E como eu tenho um carinho muito grande por High School Musical. Essa série entrou no meu coração demais. Demais mesmo. E eu tô, assim, muito feliz com essa série. O jeito que eles trouxeram. O jeito que eles fizeram a série. Foi muito incrível. Foi muito legal. E trouxe aquela sensação de nostalgia pra gente. De quando a gente acordava e depois de tarde passava na sessão da tarde High School Musical, sabe? Trouxe essa nostalgia pra gente. Aquele quentinho no coração. E isso não tem preço. E eu tô amando demais. Demais mesmo. E mês que vem, temos segunda temporada dessa série incrível. Então, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa seu like. Se inscreva aqui no canal se você não é inscrito. Ativa o sininho de notificações pra vocês se notificarem que lançaram um vídeo novo aqui no canal. Um beijão no coração de vocês. E até o nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau!